O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou solidariedade à França nesta quinta-feira. O republicano exigiu a suspensão imediata dos ataques terroristas, depois que um homem matou três pessoas com uma faca em uma igreja em Nice. Os líderes da União Europeia e Canadá, reunidos em uma cúpula por videoconferência, destacaram a necessidade de defender a liberdade de expressão como valor fundamental e de enfrentar quem quiser colocá-la em perigo. O premier britânico Boris Johnson também prestou solidariedade, informando que o Reino Unido está firmemente com a França e contra o terror e a intolerância. O secretário-geral da ONU, António Guterres, condenou veementemente o que considerou um atentado atroz. O Papa Francisco condenou o terrorismo e a violência e disse que reza pelas vítimas.